Fala, molecada! Beleza, beleza? E aí, como vocês estão? Tudo certo? Olha qual vai ser o trampo de hoje, ó! Comprei essas escovas de aço rotativa aqui, ligar ali na furadeira e dar uma lixada nesses pontos de ferrugem desse chassi. As partes me incomodam muito, principalmente aqui. Isso aqui está encrustado, agarrado, não sai. Essa moto, como vocês sabem, ficou na praia durante muito tempo. Então, ela está muito encrustada. Já lavei ela com gasolina, já lixei algumas partes, mas aí eu decidi comprar essa escovinha rotativa para tentar trazer um resultado um pouco melhor no lixamento. Na verdade, eu não quero que fique lisinho, não quero que fique uma pintura maravilhosa. Eu só quero tirar um pouco dessa parte aqui, está vendo? Está muito zoado. Tem umas partes aqui dentro que está muito feio, né? Eu dei uma lixada aqui com uma lixa, ficou lisinho. Aqui está pronto já para pintura do jeito que eu quero, né? Mas eu preciso fazer isso tudo no chassi inteiro. E vou fazer também nessas duas peças. Essa peça aqui que vai atrás do tanque e esse aqui é o bagageiro. Esse bagageiro aqui veio um cromado, mas parece que em algum momento da vida dele ele foi pintado, está vendo? Tem umas marcas de tinta cinza aqui atrás. Está por cima do cromo. Beleza? Então, vou passar a escovinha rotativa, vamos ver como vai ficar. Esse bagageiro aqui, a minha ideia é deixar ele branco. Vou fazer ele na cor branca, não quero ele cromado, né? E fazer o guidão branco também, junto com as outras partes ali também em branco, tá? A única coisa que vai ser preta aqui vai ser os reloginhos, essa parte aqui de fixação da mesa e essa parte de baixo aqui vai ser preta para ficar bem disfarçada na moto. Mas o guidão aqui em si eu quero ele branco. Talvez eu faça o frisinho branco aqui. Vamos ver, vamos ver como vai ficar. Queria lixar também aqui com a escova rotativa, mas aí vai ficar para um outro dia, né? Agora é de noite, então tem que aproveitar o máximo de tempo para conseguir fazer pelo menos essa frente e aquelas duas peças ali. Aquela para eu já pintar de preto e aquela para eu já pintar de branco. Beleza? Deixar o máximo já se pronto para poder pintar também. Eu vou lixar e vou afastando o chicote aqui para não pegar em nenhuma parte, tá? Aqui tem uns pontos que são mais críticos, esse lado aqui. Aí eu vou ter que soltar os conectores para poder passar. Mas eu vou deixar gravando aí para vocês poderem acompanhar esse processo, beleza? Então já deixa aquele like aí, se inscreve no canal e comenta aí de cor que você quer que eu pinte essa pororoca. É nóis! Foi uma pena não ter mostrado antes. Mas olha como ficou essa tampa aqui de gasolina. Você tá maluco? Tava no puro ferrugem, né? Puro brilho. Bora continuar aí o trampo. Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Tchau, tchau! Ela já pinta pelo menos essa peça hoje. E aquela ali eu vou dar uma limpada também. Vamos ver como vai ficar. Beleza? Bora continuar aí. Mais a frente aqui. Aquela crosta mais pesada. Deixa eu virar aqui por causa da luz. Olha lá. Tá lisinho já. Isso aqui é o ferrugem que comeu mesmo. Correu. Tá vendo? Não sai. Mas as partes da escola pegou aqui. Ficou bem limpinho. Vou dar um talento aqui nessa parte de baixo também. Mas aqui ó. O lisinho tinha bastante ferrugem aqui na frente. Esse parafuso aqui ele tava totalmente ferrulhado. Ficou bem prateadinho. Aqui também. Eu dei uma passada. Mas preciso afastar o chicote agora pro outro lado. Consegui fazer aqui. E aqui no burrinho. Os burrinhos eu queria ver se saía aquela tinta que tava aqui. E saiu como ficou legal, cara. Comecei a passar nele todo. Deixei ele todo nesse aspecto alumínio aqui. Eu ia pintar de preto, mas acho que eu vou deixar ele todo aluminizado assim. Eu acho que vai ficar bacana. E é isso aí. Mas o resultado mais bacana eu acho que foi aqui dessa parte aqui. Que é onde a gente é exposto na moto, né. Que eu deixei bem lisinho mesmo de propósito. Eu passei bastante e na tampa, porque a tampa tava muito enferrujada, né. Certo? Então a tampa tá zeradinha, cara. Bom, bora continuar o trampo aí. Vou fazer agora aquela peça lá primeiro e depois essa lateral aí. Tchau. 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 Tchau.